Fala meus amigos, minhas amigas. Acabamos de colocar as redes. Estamos voltando para o Porto, pessoal. A barragem está muito cheia, muito bonita. Está aí com quase 100% já. Isso é muito bom. Ali são torres eólicas, está vendo? Muito bonito. Pois é, meus amigos, amanhã nos mostra o resultado da nossa pescaria. Um abraço a todos. Até amanhã. Bom dia, bom dia, meu povo. Já é pela manhã. Vamos para o rio. Ver o resultado da nossa pesca. O sol já nasceu. Está escondido ali entre as nuvens. Show de bola. Dê um bom dia para o povo aí. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo na paz? Estamos indo para o rio. Deus vai preparar para nós neste dia. Vamos sem prato. Mas hoje, quem sabe, né? Todo dia está igual. Estamos subindo para tirar a linha, a rede. Daqui a pouco nós mostramos o resultado, pessoal. Daqui a pouco nós estamos aqui para ir lá para umas 10h, 11h, para fazer o ranking. Tomar café. Abraço a todos. Até daqui a pouco, gente. Pois é, pessoal. E agora vamos mostrar o resultado da nossa pesca. Esse peixe aqui a gente vai salgar ele. É o piau. Vamos para nós comer. Mostra os outros peixes aí. Vem, pessoal? É o piau. E a pilota. Piau bem engraúdo. E aqui É o tilápia, pessoal. Como é enorme. E esse aqui, pessoal. Ó. É a beba, o peixe que mais pega aqui. E aqui É o tucunaré. Um abraço a todos aí. Vamos fazer o café agora, o rango. Isso aí. E comer um piauzinho torrado. No olho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem, pessoal. Valeu!